Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Depois de andar aproximadamente uns 20 minutos, ladeira abaixo, nós conseguimos chegar até o local onde está o corpo, ou também possam ser os corpos enterrados. A gente pode ficar até aqui, porque daqui pra lá, a polícia militar, o pessoal do CIPCANS e até mesmo a delegacia de homicídio na pessoa do Doutor Dentes não permite que a imprensa acesse devido precauções. O corpo foi encontrado pela cachorra Fiona do CIPCANS. A informação que nós temos é que o corpo é de um homem, não foi identificado ainda este homem e a polícia achou cápsulas, ou seja, projetos de pistola. Em menos de 24 horas, esse foi o quarto corpo, a quarta vítima aqui da invasão Monte Oreb, uma invasão que vai se transformando cada dia mais numa invasão perigosa. A polícia, nesse momento, isola a área, muitos curiosos aqui na área também. As imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Wanderlei Modesto, junto com o Shell, entraram lá no Monte Oreb, minha gente. Mais de cinco corpos já foram encontrados na invasão do Monte Oreb, só nesses últimos tempos. É preocupante. É preocupante, nós conseguimos perceber que é um local onde pessoas de bem estão completamente ameaçadas. Isso mesmo, completamente ameaçadas, porque não se tem segurança. Quem é que gosta de morar num local como esse? Eu tenho certeza que ninguém, né, queria morar num local como esse, mas infelizmente o tráfico de drogas se instalou, facção criminosa já está dentro dessa invasão e atuante, né, e atuante, por isso que está dessa forma. Corpos encontrados, né, na situação do tribunal do crime. Quem erra, quem dedura, quem delata, quem quer sair, tem esse destino aí. É por isso que eu alerto você, jovem, você que acha que as coisas são conquistadas facilmente, você que acha que entrar para esse tipo de situação, para esse mundo das drogas, para esse mundo do tráfico, mundo de facções, é bacana? Olha o teu destino aí, olha para onde você vai, olha o que o crime é capaz de fazer com você. Uma hora você está de carro, uma hora você está com as novinhas, uma hora você é o dono da parada, mas outra hora você pode estar nesse mesmo local, em uma cova, e não acordar nunca mais. Tá certo? Olha só, nós temos informações que a ROCAM já está entrando e fazendo ações dentro do Monte Oreb, né, autorizado e foi um pedido da Secretaria de Segurança Pública que a ROCAM pudesse entrar no Monte Oreb e começasse a realizar ações lá dentro. E é dessa maneira que a gente espera, né, é dessa maneira que a gente espera que a ROCAM possa atuar naquele local, não só a ROCAM, né, todas as polícias, e possa manter a paz e trazer segurança para quem mora lá dentro. Porque não mora só criminoso, mora gente de bem, mora gente de bem. E são por essas pessoas que a polícia tem que lutar. Tá certo? Vem para cá, baixinho, que nós temos aqui denúncia no WhatsApp de lá, de lá do Monte Oreb. Coloca na tela aí, meu diretor. Bom dia, eu não quero me identificar, mas alguém pode me ouvir. Posso ajudar muito o trabalho da polícia para combater o tráfico e a violência que se instalou dentro da invasão Monte Oreb. Olha aí, ó. Enche a tela aí, Jesus. Olha, deixa o pessoal de casa ver. A pessoa está entrando em contato com o Namira para dizer que pode ajudar com informações lá na invasão do Monte Oreb. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar esse número aí e vamos repassar e fazer entrar em contato com a polícia para ver no que pode ser ajudado nessa situação que é preocupante na zona norte da capital. Vem para cá, meu povo. Deixa eu vir aqui com o Rui Mendes. Gente, é dessa forma que a gente trabalha. Você pode enviar sua denúncia pelo WhatsApp, você pode ligar para cá para falar ao vivo conosco. Tá certo? Você será ouvido, o programa é feito para dar vez e voz à população. Olha só, minha gente, um homem foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas na zona norte da capital. Quem tem os detalhes? Quem? Quem? Quem tem os detalhes, Vaxílio? Eu, Vaxílio. Quem? Bárbara. É Bárbara mitoso, varão. Coloca aqui na tela do Namira. Foi através de uma denúncia anônima, onde dizia que um homem estaria vendendo entorpecentes em um campo de futebol da Cidade de Deus, localizado na rua Moab, no bairro Alfredo Nascimento. Os policiais da ROCAM foram até o local e viram logo de cara um homem com todas as características dadas na denúncia. Então, eles abordaram o Bruno Rodrigues dos Santos, de 23 anos, e com ele, três porções pequenas de maconha. Ele logo na abordagem já confessou que ele tinha uma grande quantidade de maconha na casa dele. Então, os policiais foram até a residência desse rapaz e lá, além dessa quantidade de maconha que ele já havia informado, também encontraram um caderno que estava com todas as anotações das vendas desses entorpecentes. E ele confessou que ele realmente já praticava essa venda. Então, diante de todos esses fatos, ele foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia e lá foi constatado que ele já tinha passagem por tráfico de drogas. Volto com você ao estúdio. Já tinha passagem por tráfico de drogas, mas estava solto. Eu não aceito isso, meu povo. Sinceramente, eu não aceito. Como é que o camarada já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e o camarada é solto? Interessante isso, né, Baxiú? Como a legislação protege vagabundo? Como a legislação protege criminoso? Olha a cara do camarada. Isso é um sem-vergonha púmia, gente. Safado. Vendendo droga, se achando dono da cocada preta. Isso no campo de futebol. O camarada foi preso no campo de futebol. Né? Que bolão que ele estava batendo. Olha só o bolão dele aí, ó. Tá aqui o bolão. Bolão de grana. Tá certo? Olha aqui a caderneta do camarada. Tá tudo anotadinho, né? É, mas pra pegar um caderno desse pra estudar, pro vestibular, pra fazer alguma coisa que presta, não faz, né? Olha aí, minha gente. Contabilidade, balança de precisão, né? Com nomes, anotações aqui, celular, o dinheirinho dele todo organizadinho. É um camarada organizado, né? É um camarada organizado. Podia estar fazendo outra coisa. Podia fazer sem essas contábeis, né? Já que ele tem aqui, ó, contabilidade tudinho direitinho. Por que que não foi fazer? Porque foi pra vagabundagem, né? Foi pra malandragem. Mostra a cara do condenado aí, Gisele. E enche a tela pro povo ver de casa. Quando você vê esse camarada de novo, porque eu não sei se ele vai ficar muito tempo na prisão, não. Eu não sei se ele vai ficar muito tempo na prisão, não, né? Aí, quando... Minha gente, quando a justiça solta um camarada desse, é praticamente lesando os policiais da ROCAM, né? Os camaradas fazem um trabalho, cara, que é árduo, todo dia, toda noite nas ruas. Prende um vagabundo desse e a nossa lei solta ele, né? Solta ele. Infelizmente, é dessa forma, é dessa maneira que tá acontecendo aqui em Manaus. Vem pra cá, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu te deixar na tela, deixa eu te deixar na tela. Vem pra cá, deixa eu te perguntar do... Do Baixinho. Baixinho, com quem que esse camarada parece? Esse camarada tá me chamando a atenção. Ele é parecido com alguém. Com quem que ele parece? Tô lembrando. Quem que tá... Fala logo! Fala. Ronaldo. Quem? Ronaldo. Com o Ronaldo, do Social Media? Isso, é. É mesmo? Cadê, Gisele? Parece com o Ronaldo ele mesmo? Parece com o Ronaldo? Pelo amor de Deus! Rapaz, Ricardinho, ele parece com o Ronaldo ou não? Ok! Parece? Ok! Meu povo, vou pra cá com o Daniel Barbosa. Deixa eu dizer uma coisa pra você, meu povo. Você pode denunciar, você tem que denunciar, né? Porque olha o que que acontece. A denúncia faz com que camaradas como esse saiam das ruas e possam ser presos. Tá certo? Menos um vagabundo, menos drogas, né? E olha aí. Os playboyzinhos vão chorar porque prenderam os camaradas deles, né? Oh, meu Deus do céu, que situação. Meu povo, vou pra um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto e não sai daí, não. Polícia! Bora caber! 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 Bora caber!